Música Edificações de última geração, construídas pensando na sua saúde, pensando na sua segurança, planejadas para o seu bem-estar e também o de seu acompanhante. Com tecnologia e conforto, você é que nos faz crescer. 16 novas unidades pensando no adulto mais. Prevent Senior. Inovar é antecipar o amanhã. Música O que é o César? Boa, César, aqui também. Boa, César é maluco, rapaz. Está tudo bem com o senhor? Deus abençoe. Seu papai sabe onde está vindo? Dona Rosil, dou um abraço. Obrigado. 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 Edificações de última geração. Construídas pensando na sua saúde, pensando na sua segurança, planejadas para o seu bem-estar e também o de seu acompanhante. Com tecnologia e conforto... Você é que nos faz crescer. 16 novas unidades pensando no adulto mais. Prevente Sênior. Inovar é antecipado. O pior não é você cair, é risada lá no seu olho, é risada lá no seu olho. O que vai sair do clube hoje, uma hora da manhã? Já está no clube. O que vai sair do clube? Não é ele, querido? O palmeiro está precisando de novo. Sim. Rock City! Everybody's gonna move their feet. Rock City! Rock City! Evil! O que você quer que ele é mais alto? E aí... O que você faz aqui? Edificações de última geração, construídas pensando na sua saúde, pensando na sua segurança, planejadas para o seu bem-estar e também o de seu acompanhante. Com tecnologia e conforto, você é que nos faz crescer. 16 novas unidades pensando no adulto mais. Prevent Senior. Inovar é antecipar o amanhã. Para jogar logo! Mas ele vem para jogar. É? Vamos lá. Vamos lá. Ela tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é muita prática, já me assinou muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.